Oi Tio Baralho Morena Cê vai ser minha porque eu nunca perdi Joga o baralho, sete e meio e camprei Se eu perco eu pago, ganho, quero receber Joga comigo, cê me ganha, se eu perder Se eu ganhar, caso contigo e eu aposto com você Forte o baralho, pra decidir Cê vai ser minha porque eu nunca perdi Forte o baralho, pra decidir Cê vai ser minha porque eu nunca perdi Outra vez Só tô dinheiro, nota de todo tamanho Sou aventureiro porque sei que não apanho Ganhei meu pai, o que correu com o castanho Você gerou do seu pai, eu aposto, sei que ganho Forte o baralho, pra decidir Cê vai ser minha porque eu nunca perdi Forte o baralho, pra decidir Cê vai ser minha porque eu nunca perdi E não perco mesmo O meu desejo vou cumprir com alegria Te dou um beijo e não demora muitos dias Ganha quem joga quando tens a pistadia Sua mãe vai ser minha sogra, aposto qualquer quantia Forte o baralho, pra decidir Cê vai ser minha porque eu nunca perdi Forte o baralho, pra decidir Cê vai ser minha porque eu nunca perdi Sou caboclo brasileiro, com nada me atrapalho Sempre fui seu prisioneiro, hoje eu te ganho no baralho Eu te amo no baralho, meu pai, eu te amo no baralho Fui seu prisioneiro, hoje eu estou a te amo no baralho Vai ser minha porque eu nunca perdi Tô querendo o baralho, pra decidir